Lords of the Fallen, esse game que vem dividindo opiniões na internet, muitas pessoas que gostaram do jogo, outras pessoas que não gostaram do jogo e recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as minhas primeiras impressões, a minha opinião sobre o início do game até então pessoal eu tinha algumas horas de gameplay e agora eu tenho boas horas de gameplay e quero trazer pra vocês aqui a minha opinião sobre Lords of the Fallen, o que eu estou achando do jogo, se eu estou realmente gostando se a minha opinião mudou em relação ao que eu falei naquele vídeo, então hoje pessoal queria compartilhar isso aqui com vocês e já aproveito também pra perguntar a opinião de vocês, o que vocês estão achando do jogo, comenta aqui embaixo no campo dos comentários então é o seguinte galera, vamos lá, sim, a minha opinião sobre Lords of the Fallen em relação àquele vídeo mudou, tá? mas ela mudou pra melhor pessoal, eu estou mais surpreendido com este jogo e até agora eu não consigo compreender muito né dos motivos das análises que eu vi sobre este jogo, até mesmo ali a sua nota tá? eu não estou falando sobre performance tá galera, eu estou falando sobre análises que disseram coisas né sobre o jogo fora performance que eu vou comentar nesse vídeo, mas temos a própria análise da Eurogamer né dizendo que o jogo não tinha nem um pouco de glamour comparado com os jogos da Frontsoft, que isso e aquilo e pra mim galera, sim, realmente não consigo concordar com a grande maioria das análises que eu acabei lendo sobre Lords of the Fallen de vários pontos que trouxeram sobre o jogo, tá? pra mim pessoal, vem sendo uma experiência muito positiva, muito surpreendente eu estou gostando demais do jogo e ele está me entregando exatamente o que eu esperava dele exatamente o que nós havíamos aí assistido né, durante os trailers, durante que o estúdio a Hexworks falava tá, sobre o jogo, pra mim ele é um game em termos estruturais muito próximo a Dark Souls, principalmente Dark Souls 1 eu diria tá, o jogo realmente me remete muito ao Dark Souls 1, porém ele tem a sua própria essência, ele tem as suas próprias mecânicas Lords of the Fallen, ele é um game que ele não é simplesmente uma cópia de Dark Souls ou de algum outro Souls-like obviamente pessoal, ele tem mecânicas, ele tem coisas que são de outros jogos mas ele também tem coisas próprias, como por exemplo, um jogo onde você tem dois mundos simultâneos coexistindo, onde você pode interagir entre um mundo e outro isso aqui é simplesmente sensacional você tá andando num mapa, numa fase e de repente você usa sua lanterna pra encontrar um item pra encontrar uma saída, pra encontrar um inimigo quando você é morto, você é punido indo para este mundo e pra você sair de lá não é tão simples então não é uma cópia de Dark Souls, tá? Dark Souls não faz isso, você morre e já era e aqui não galera, você tem aí, né, um outro mundo que tem total conexão com o seu próprio mundo, tá? e é muito legal você ir e vir, tá? então eu achei esse ponto aqui, tá? em Lords of the Fallen simplesmente sensacional eu sei que Lords of P, né, vem sendo aí o Souls-like do momento pra vocês terem uma ideia pessoal, Lords of P tava com média 80, tá? não é nada muito acima de Lords of the Fallen não porque hoje o pessoal, média 80 é obra-prima e média 79 é fracasso, né? a galera tem esse costume eu amei Lords of P, pessoal pra mim com certeza é uma das grandes surpresas do ano é um daqueles jogos que eu pelo menos não estava esperando a qualidade que ele tem de fato foi muito, muito bom mesmo amei esse jogo mas pra vocês terem uma ideia o Lords of the Fallen, ele tem me prendido mais eu tô me conectando mais com Lords of the Fallen obviamente muito por conta, né, da sua temática até da sua história que eu tô gostando bastante da sua ambientação e não tem como falar de Lords of the Fallen sem falar do seu level design que pra mim tá fenomenal tô curtindo muitas fases tô gostando bastante e que pra mim realmente vem sendo uma experiência muito positiva tô curtindo demais também o combate do game e as variações que ele traz pra nós com as diversas classes que nós podemos escolher quando eu digo classe, pessoal, né pensem em magia, armas que você vai acabar usando, né em uma build ou outra mas o jogo traz muitas variações que eu particularmente tenho curtido bastante tô gostando muito o Perry funciona muito bem a janela de esquiva funciona muito bem eu vi pessoal muito reclamar sobre os mobs do jogo que tem muito mob e eu, assim, pessoal, sinceramente, tá é padrão do que a gente já tá acostumado em outros jogos, só os likes sei lá, né obviamente você vai ter um mob aqui olha, e se você não quiser você não precisa necessariamente enfrentar aquele mob você pode passar correndo ignorar ele isso é normal quantas vezes eu passei por um mob em Dark Souls e eu fugi daquele mob sem querer enfrentá-los ou em qualquer outro jogo, tá isso é comum, galera então eu não senti esse excesso todo de mobs que o jogo exagera em mobs ou algo do tipo tá muito pelo contrário eu achei bem padrão mesmo que nós temos aí, né em jogos deste formato e o termo visual do jogo, né em termos gráficos eu achei que o gráfico tá ok nada de outro mundo maravilhoso em alguns momentos ele deixa a desejar e já quero falar sobre a performance também que é uma reclamação muito grande da galera e assim, pessoal eu joguei em duas plataformas o jogo eu joguei no PlayStation 5, tá depois do patch lá que saiu e tal, né acho que eu dei o on eu joguei depois disso e não tive problemas de performance, pessoal o jogo tá rodando de boaça pra mim tranquilo não tô sentindo ali quedas bruscas que deixam o jogo injogável tem uma queda aqui e ali isso é óbvio, tá mas no geral tem sido uma experiência muito sólida e joguei no PC também e no PC, pessoal, que eu joguei, tá era no PC ali com uma 1650, 1.5 eu tava viajando não tava em casa não tava no meu PC e rodou de boa ali no 1080p tudo no baixo né, o jogo até não tava ali eu achei que seria mais feio, tá no baixo, no 1080p e não, ele rodou bem tava até que ok o gráfico assim e tal e não tive problemas, tá rodou em 60fps não tive problemas assim de performance caindo ou algo do tipo então pra mim nessas duas plataformas funcionou bem, tá, pessoal eu não testei no Xbox eu sei que o jogo no Xbox tava com problemas que o jogo no Xbox né, ele tava com problemas de texturas que aparentemente foram corrigidas com, né, um patch que foi lançado mas eu não sei como é que tá a performance no Xbox porque eu não joguei no Xbox ainda, galera, tá eu tô com o jogo no PC e tô com o jogo no PlayStation 5 então, se você tá jogando no Xbox pode comentar aqui embaixo, tá mas em termos de performance é isso, né eu vi que muita gente tava reclamando que muitas notas foram negativas por conta da performance mas não é só isso, tá, pessoal tem muita nota que eu considero muito injusta de coisas que eu li que não batem não batem com o jogo que quando você lê e você joga você vê que é diferente, tá do que tá falando ali então pra mim Lords of the Fallen hoje já é um jogo injustiçado não tô aqui dizendo, galera que Lords of the Fallen teria que ser um jogo nota 10 nota 9 nota 8,5 não é isso mas perante ao que o jogo apresenta que o jogo te oferece e o que você lê em certas análises não bate a sensação que me dá é que tem galera que fez análise e não zerou o jogo pegou ali jogou um pouco testou e tal e viu que talvez não era muita praia e fez análise eu não sei, tá, pessoal realmente eu não sei porque teve muita coisa que eu vi que eu li que não bate com o que nós temos no jogo a conta não fecha então essa é a sensação que eu tenho, tá Lords of the Fallen não é uma obra-prima não é a melhor Souls-like do mundo não é um jogo ali que não tem defeitos ele tem seus defeitos mas tá muito longe de ser a porcaria que eu li em muitas análises o pessoal criticando que o jogo não tem própria identidade que faz uma cópia mal feita de Dark Souls e muito pelo contrário galera a Hexworks pegou obviamente como todos outros jogos elementos que nós temos da From Software e aplicou de uma fórmula deles, tá com os dois mundos com as suas conexões e eu achei isso muito legal tá, eu acho bacana quando nós temos um Souls-like que traz algo diferente que traz uma proposta diferente porque Elder Ring é o supra-sumo máximo do Souls-like na minha opinião porque é tudo que a From fez até hoje aplicado de uma forma diferente no mundo aberto com montaria Elder Ring é uma obra-prima nossa é um dos melhores jogos da história tá mas o Lords of the Fallen também tem seus méritos é um bom jogo se você curte tá, joga o Souls-like eu não tenho a menor sombra de dúvidas que você vai gostar desse jogo tá os mapas interconectados como nós temos em Dark Souls aquela sensação de você andar 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 naquele mapa e de repente libera um corta-caminho voltando para uma área que você passou há muito tempo né as batalhas contra os chefes eu tô gostando da grande maioria delas né tem algumas que deixam a desejar mas tem outras que são épicas não vou falar aqui pra não dar spoilers pra vocês mas realmente pessoal tá eu tô tendo uma experiência muito positiva com Lords of the Fallen pode ser uma opinião impopular né pra muita gente que não gostou do jogo mas eu vejo muita gente que não jogou o jogo que tá indo pelo que outra pessoa tá dizendo ou porque ele é aqui e ali né isso vira até aí meio que uma né aquela massa de manobra a galera vai pegando opinião alheia aqui toma isso como verdade isso é muito comum infelizmente na indústria de jogos né o pessoal lê uma coisa aí na rede social na internet e acha que isso é verdade e sequer vai testar sequer vai jogar e acaba né propagando isso então eu tô vendo muita gente falar sobre isso né não porque no Playstation 5 tá horrível tá injogável que no PC isso é aquilo e pra mim não tá tá pessoal em termos de performance não tive problemas com o jogo até então mas é a minha opinião né obviamente é pessoal você pode ter uma diferente e claro convido você a comentar aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião beleza pessoal então é isso tamo junto a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço valeu falou e seia tchau tchau